Então é aqui que está a Biancinha, né? O céu começou a ficar preto e isso significa que a bruxa Clotilde está por perto! Isso mesmo! Aqui estou! Aqui estou! E agora vocês não vão poder se mexer! Fransinha, eu não estou conseguindo me mexer! Minha guia, eu também não consigo! E agora o que a gente faz? Agora você, amiga da princesa, vai ser transformada em um copo! Essa não! E agora o meu trabalho acabou por aqui! Adeus! Pera! Eu já estou conseguindo me mexer! Eu acho que a minha varinha tem super poderes! Será que se eu bater ela no copo, a Fransinha volta? A ser humana? Vamos tentar, né? Fransinha, você acha que isso vai funcionar? Certeza, Biancinha, que o nosso disfarce vai funcionar! Porque nunca, nunca ninguém descobriu os meus disfarces! Porque eles são os melhores do mundo! É verdade, Fransinha! Eu estou parecendo uma... Não, princesa! A Clotilde nunca, nunca vai descobrir que eu sou a Bianquinha! Então, Bianquinha, agora a gente precisa achar um lugar super, hiper, mega secreto! Porque ninguém pode achar essa varinha! Imagina só se a bruxa Clotilde pega ela! Nossa, eu não quero nem pensar no estrago que ela pode fazer! Então vamos, Fransinha, esconder a varinha! Só que, Fransinha, como que nós vamos esconder a varinha, sendo que a bruxa Clotilde tem poderes para descobrir onde a varinha está? Verdade, né, Bianquinha? Eu não tinha parado para pensar nisso! Eu acho assim, que a gente, na verdade, tinha que aprender a mexer com a varinha, né? Porque ela tem poderes mágicos! Tá bom, Fransinha, então eu vou tentar usar essa varinha! Mas primeiro eu preciso me preparar! Varinha, solte poderes! Então, Fransinha, não deu muito certo! Eu vou tentar mais uma vez! Varinha, solte poderes! Parece que não deu muito certo, hein, Bianquinha! Se você tentar outra coisa, assim, diferente! Tá bom, Fransinha! Abra, calabra! Olha lá, casão! Varinha poderes! Não tá dando certo, Fransinha! É, Bianquinha, assim, eu acho melhor deixar isso para depois, né? Assim, quem sabe a gente treinar mais, a gente pesquisar nas internets, né? Ou então, chamar o izinho! Falando em izinho, olha lá ele vindo! É um brinquedo novo! Ai, meu! Como eu tô feliz, eu ganhei um brinquedo novo! Eu derrubei meu brinquedo novo! É, assim, Bianquinha, aquele lá é o meu irmão! Então, Fransinha, ele é meio doido da cabeça! Nem chegou e já tá derrubando o brinquedo! Sim! O izinho, ele é muito desastrado! Deu pra perceber! Olha lá, parece que ele nem bate bem da cabeça! Cadê o izinho? Ele sumiu! Onde que ele tá? Quem é você? Por que você tem a voz igual a da minha irmã? É igualzinha a voz da Fransinha! Porque eu sou a Fransinha! Nossa senhora, para de mentir! A Fransinha não é assim! Você tá até com um olho diferente! É lógico! Eu tô de óculos, zizinho! Entendi! Você tá disfarçada, né? Sim, eu tô disfarçada! Você sempre me engana com seus disfarces, né? Viu como eu sou bom, Bianquinha? Eu disse, eu disse! E você? Quem é você, meu Deus do céu? Ah, eu sou a... Fransinha, eu posso falar meu nome pra ele? Pode, pra ele pode! Meu nome é Bianquinha! E quem é você? Bianquinha! Tá, mas quem é você? Bianquinha! Eu tô perguntando seu nome! Ah, tá! Agora eu entendi! Eu sou a amiga da Fransinha! E eu sou a princesa! Nós estamos disfarçada por causa que a bruxa Clotilde tá atrás da minha varinha! É uma varinha mágica com lantejonas de ouro! Eu sabia que ela existia! Tá, mas é tiramãozinho, que você é muito desastrado! Nossa, a bruxa Clotilde é uma que sempre usa um capuz preto, né? É ela mesmo! Como você sabe? Ué, eu sempre falei pra você que existia bruxa, mas você nunca acreditou em mim! É verdade! Eu tinha esquecido disso, Uizinho! Então nós vimos ela! Ah, viu como eu não choquei da cabeça! E eu tenho certeza que existe a galinha que gospe fogo voadora! Ô, Uizinho, não exagera! Tá, então pode ser um pouco, assim, demais isso mesmo! Tá, e você? Pera, ela falou Bianquinha? Aham! Ela é filha daquele rei que parece comigo? Sim! Seu pai parece comigo? Sim! Pera, pera, tira o disfarce rapidinho! Meu Deus! É a Branca! Princesa Suprema Maga toda! Você não tá entendendo! Pera, pera! Ai, princesa! Que sua peça! Tá, mas pode me tratar normal, tá? Eu já tô meio acostumada com isso, então pode me tratar igual uma pessoa normal! Ah, entendi! Não precisa tratar igual a princesa! Tá, ô, 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 princesa! Você falou da bruxa, né? Falei! Então, eu tenho um ótimo plano! Que plano? Vamos brincar com o meu novo brinquedo! Uou! E esse brinquedo é de slime? É! Aí é que tá! Então vamos brincar com o brinquedo? Vamos! Mas e se a bruxa aparecer? Eu sei algumas coisas que faz vencer de bruxa! O quê? Um deles é correr bastante! Porque aí nós vamos tão longe que ela não alcança nós! E ela é velhinha, né? Aham! E quais são os poderes dela? Isso eu não sei! Ela é rápida? Uma vez ela transformou a franzinha em um copo! Sim! E outra! Ela fez o papai da Bianquinha esquecer que ele é o Patera! Desculpa! É que vocês falaram de bruxa e eu fico com muito medo! Sim, uizinho! Então, eu tô ajudando ela porque, tipo, o pai dele não lembra que é pai dela! Aí ela tá na rua! Tá! Ah, tô entendendo! Vocês estão brincando, né? Desse negócio de bruxa! Não é de verdade, né? É de verdade, uizinho! Não, mas eu achei que tudo isso era uma brincadeira! Não! Ela apareceu aqui! Sim! Ela veio aqui na nossa casa e me transformou em um copo! Uizinho, uizinho! Como nós vamos fazer agora? Tá! Eu tenho um plano, então! Eu tenho um plano! O quê? Você tem uma varinha mágica que é capaz de derrotar a bruxa! Sim! Então, precisamos treinar ela! O brinquedo fica pro outro dia, né? Tá! Mas a gente tem que deixar ela disfarçada! Tá bom! Esse disfarce é muito bom! Eu não tinha percebido... É muito bom! Nunca que eu ia perceber que ela era uma princesa! E depois de a gente treinar muito, uizinho, a gente precisa esconder a varinha! Porque a Clotilde tá atrás da varinha! Ô, Fernandinha, deixa eu explicar uma coisa pra você! Depois de treinar muito, ela vai ter poder pra derrotar a bruxa! Ela não pode esconder a varinha! Não, não! Ele tem toda a razão! Ah, entendi! Viu como nós é derrotar? Eu sou derrotar de um jeito e você é derrotar de outro! Tá, só eu sou derrotar! Então, vamos lá treinar, blanquinha, uizinho! Sim! É porque é muito difícil usar essa varinha, sabíamos? A varinha dela, ela tem muitos poderes! Deixa eu falar pra você! Quando a Clotilde... A Clotilde, né? A bruxa Clotilde! Transformar no copo, ela só relou assim no copo e eu virei de novo eu! Nossa! É que é bom saber dos poderes pra ajudar a treinar, né? Sim! Então agora vamos treinar! Vamos! Vamos! Agora é hora de soltar os poderes pra tudo quanto é lado! E como dá pra fazer o treinamento mesmo? Ô, uizinho, eu tava esperando você justamente pra isso, porque eu sei de poder! Quem fica aí assistindo essas coisas de poder assim é você! Eu assisti um desenho aonde explicava como descobrir o seu poder! Mas era um desenho, eu não sei se é de verdade, né? É isso que eu tô pensando, uizinho! Mas assim, é a única experiência que a gente tem, né? Dá pra tentar fazer alguma coisa assim dessas suas loucuras! Eu acho que eu entendi, uizinho! A minha energia pra fazer a magia vem da diversão e a força vem do amor! Isso! É isso, Bianquinha! Então a gente tem que se divertir muito pra você repor as energias! Se a Clotilde aparecer, você lembra do seu pai e solta uma magia nela e pum! Sim! Nossa, eu acho que você não precisa nem soltar magia! É só fazer isso que ela corre! Ai, meu Zopito! Desculpa, uizinho! Mas cadê a Franzinha com as coisas que fazerem slime, Franzinha? Tô chegando! Nossa, uizinho! Nossa, uizinho! Se juntar vocês duas, não precisa nem de magia mais da coisa! Nossa, uizinho! Nossa, você fica só reclamando, reclamando! Eu não tô reclamando, não! Eu vou ficar, uizinho! Uizinho, pera! Ai, eu vou tirar esse negócio pra mucar, uizinho! Mas não é o disfarce! Mas, uizinho! Eu acho que ela não vai entrar aqui na nossa casa! É, e eu até agora a Bianquinha descobriu o poder! É verdade! Nós estamos prontos pra pegar ela de cheiro e te dar um croque nela! Não! Franzinha, você não tá entendendo? A gente não tá pronto ainda, porque a gente tem que fazer a slime pra Bianquinha recuperar de energia! Verdade, uizinho! Então vamos fazer? Gente, eu vou falar pra vocês os ingredientes que eu escolhi, que são especiais hoje, tá? Eu trouxe a cola clear, que é pra gente fazer uma slime clear! Eu adoro cola clear, porque ela fica transparente, daí fica o efeito clear! Fica linda, 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 linda! Aí eu escolhi o quê? A cor turquesa, que é a nossa cor do uizinho, né? Eu adoro, é a cor turquesa, parece mazul! Ô, Franzinha, você tá com saudade de mim, né? Por quê? Até a colher que você pegou da cor do meu cabelo! É verdade, lhe sim, que assim, né? Você foi na casa do vovô, ficou lá mais de uma semana, é lógico que eu vou ficar com saudade do meu irmão, né? Tá, é verdade! Olha só, eu trouxe lantejouas pratas... Franzinha, o ativador é seu! Sim, é Tio Unicórnio! O pauzinho de unicórnio que eu gosto tanto! Pera, 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 eu sou cuidadoso, você sabe... Cuidado, hein, uizinho! Eu sou cuidadoso, você sabe que eu sou muito cuidadoso mesmo! Tô vendo, hein? Ai, meu Deus do céu! Uau! Olha lá! Cuidadoso! Nossa, hein, uizinho! Então vamos começar a slime, né? Vamos começar com glitter! Já começou errado! Desculpa, Franzinha, é porque eu gosto tanto do glitter, mas eu gosto tanto dele! Que eu acabei colocando ele primeiro! Mas a primeira é a cola, uizinho! Deixa eu pôr aqui! Vou pôr tudo pra gente fazer uma slime grande, que daí dá pra gente dividir em três! Lá! Ah! Põe a bolinha? Não põe eu não! Não põe eu não! Não põe eu não! Ah, põe eu não! Põe eu não! Você para, menino, eu tô sentindo! Vocês param! Sabe o que eu acho? Eu acho que a cola tá... Sabe com o quê? Com o quê? De areia. Mais uma. Vai, põe a cor. Vou colocar bastante, que eu adoro a cor turquesa. Acabou. Eu vou pôr o glitter. Põe o glitter. Quanto glitter, Widen. Quanto que acabou. Nossa. É meu pão mágico. Desculpa, é que eu não sabia quanto pôr. Eu gosto de muito glitter. A florzinha, você pode pôr tudo, tá, Bianchinha? Não, não pode pôr a florzinha. Por quê? A florzinha. A florzinha é você. Eu falei florzinha. O Zinho não foi florzinha. Ah, eu entendi. Agora mexe. Pode mexer, Bianchinha. Vai ficar muito lindo. Eu acho que tá no ponto, hein? Eu também acho, Widen. Pega ela, pega ela, franazinha. Uou, olha aqui, gente. Ela ficou muito linda. Gente, deixa eu ver aqui, ó. Uou. Meu Deus, vamos ver se ela tá boa de elasticidade. Uou. Não, o Zinho não foi impossível. Ei, pegou no meu deles. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Tá, agora vamos ficar com um pedaço cada um. Acabou de ativar. A gente tem que mexer bastante pra ela ficar com a elasticidade. Perfect way. E, ô, Bianchinha, tá recuperando essa energia? Muito, gente. Agora eu tô muito melhor. Nossa, é muito divertido o slime. Yeah, yeah, yeah. Essa mão é a cruxa Clotilde. Essa mão é a cruxa Clotilde. A gente tem que mexer bastante pra ela ficar com um pedaço 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 pra ela ficar com um ped